É o pânico dos fluxos DJ Fabio, porra, faça respeitar, filha da puta Ai, 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 o joitinho que ela cai Dança embaixo da umbrela, vem pra umbrela do pai Dança embaixo da umbrela, sarra, sarra, sarra na pita Pânico dos fluxos Ai, 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 o joitinho que ela cai Dança embaixo da umbrela, vem pra umbrela do pai Ai, 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 o joitinho que ela cai Dança embaixo da umbrela, sarra na pita Pânico dos fluxos Os mena balançam brela na frente do paredão É Poc e Poc na xerreca na frente do paredão Ela vem jogando a tcheca na frente do paredão Os mena balançam brela na frente do paredão É Poc e Poc na xerreca na frente do paredão DJ FAB, pô, massa respeitar, filha da puta Massa respeitar, filha da puta Ai, 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 ai E o jeitinho que ela cai, dança embaixo da umbrela, vem pra umbrela do pai Dança embaixo da umbrela, sarra, sarra na pica, sarra na pica do pai Ai, 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 ai E o jeitinho que ela cai, dança embaixo da umbrela, vem pra umbrela do pai Ai, 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 ai E o jeitinho que ela cai, dança embaixo da umbrela, sarra na pica do pai Os men, os men avalam sombrela na frente do paredão E poqui, poqui na xerreca na frente do paredão E lá vem, jogando a xerreca na frente do paredão Os men, os men avalam sombrela na frente do paredão E poqui, poqui na xerreca na frente do paredão E lá vem, jogando a xerreca na frente do paredão E lá vem, jogando a xerreca na frente do paredão E poqui, poqui na xerreca na frente do paredão DJ Fab, pô, passa a respeitar, filha da puta Pânico dos fluxos, só o Adelão atualizado